Vieste, na hora exata, com mares de fesco e luas de blada. Vieste, com encantos, vieste, com beijos silvestres. Colhidos pra mim, vieste, com a natureza, com as mãos camponesas plantadas em mim. Vieste, com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim. Vieste, a hora e a tempo. Vieste, soltando meus barros e velas ao vento. Vieste, me dando alento, me alento por dentro, velando por mim. Vieste, de olhos fechados, num dia marcado, sagrado pra mim. Vieste, com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim. Meu amor Vieste, com a cara e a coragem, com a cara e a coragem, com a cara e a coragem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL